A respeito do fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes na zona rural, considere, 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte, de eleitores. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte, de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos.